Música Eu sou a professora Juliana e ao longo da aula de hoje teremos aí alguns assuntos muito interessantes, um pouquinho assim mais densos em conteúdos, então a gente vai ter uma aula assim rica em novos conteúdos. Vamos então verificar qual é o tema da aula de hoje? A nossa aula de hoje é a aula de número 118 e vamos ter como tema o sistema político-econômico capitalista. O capitalismo ele é um sistema político-econômico que vai trabalhar principalmente em torno do dinheiro, do capital, tanto é aí que vem o seu nome, capitalismo-capital. Então o que vai se buscar principalmente no capitalismo? A acumulação de bens de capital, a acumulação de mercadorias. Por quê? No nosso sistema econômico, nós vivemos no capitalismo, quanto mais eu acumulo de capital, de dinheiro, maior é o meu poder de compra, então o meu poder aquisitivo é maior, então eu tenho um status na minha sociedade maior do que outros que têm um poder de compra menor e aí eu vou estar dentro do capitalismo ou trabalhando para conseguir ganhar o dinheiro, eu sou o dono de uma determinada empresa que aí eu pago o salário para alguém e fico com o dinheiro da acumulação do lucro, que o lucro também é outra palavra-chave do capitalismo. Então como é que foi que surgiu o capitalismo? O capitalismo ele vai ser dividido em quatro fases principais, né? E a gente começa no capitalismo comercial. O capitalismo comercial ele surge quando se troca do modelo econômico que se vinha do sistema feudal, o feudalismo, onde o rei que era a figura central, ou seja, todos os poderes estavam centralizados na figura do rei que tomava as decisões principais. Com a parte da acumulação dos metais preciosos e a troca para comprar as mercadorias, para comprar os serviços, para comprar algum bem, passou a ser através dos metais preciosos, aqueles que tinham maior acumulação de metais preciosos acabavam então tendo mais influência na hora de comprar do que os outros que tinham o menor poder de compra. Então o surgimento e a acumulação de metais preciosos passou também a configurar como capitalismo comercial. Dentro do capitalismo comercial a gente tem aquela relação metrópole-colônia. Então a colônia que era a explorada economicamente, ou seja, toda aquela matéria-prima que vinha da colônia ia para a metrópole e a metrópole trabalhava aquela matéria transformando numa mercadoria que aí quem transformou aquilo em mercadoria acumulava com o lucro, ganhava dinheiro. Então começou a se ter essa maior desvantagem que a gente pode chamar do pacto colonial, que também foi o início da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Então a gente tem todo esse cenário antes de começar o conteúdo que a gente vai ver agora que já é o momento da segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Que a gente vai ter, vai associar capitalismo industrial com a revolução industrial. Então vamos lá, no primeiro texto pra gente a gente começa falando do capitalismo industrial que ele vai iniciar no século XVIII e vai se estender até o século XIX. Nesse período é o que se desenvolve lá na Inglaterra, no período de 1760, a primeira revolução industrial. Então as máquinas, em sequência, dentro de um mesmo espaço, trata, começou a se tratar das fábricas, o surgimento da indústria nesse período. Então o capitalismo industrial está ligado ao surgimento da revolução industrial, da criação da indústria. O que que marca esse período principalmente? A invenção do terra mecânico, ou seja, mais o uso da máquina do que a força braçal, a força humana. E da máquina a vapor. A partir desse período se passou daquelas máquinas mais simples pro uso do carvão como fonte de energia. Aí vocês podem lembrar de algum desenho onde se usava o personagem, pegava pedras pretas, que era o carvão mineral, e jogava dentro de uma caldeira da locomotiva. E fazia com que a locomotiva andasse cada vez mais rápido. Então é esse pensamento, é nessa ideia que vai estar o capitalismo industrial. A força do carvão como principal fonte energética e também o uso do... Rapidinho, volta pra gente que eu esqueci a palavra. O uso do ferro. O ferro também foi uma matéria-prima muito utilizada. Que depois, só muito depois que vai ser feita a troca por um outro material, um outro metal muito mais rentável, lucrável para o dono da empresa. Outras características que a gente vê dentro do capitalismo industrial é que ele vai começar a empregar os camponeses. Então os camponeses vão deixar a área do campo e vão em direção às cidades, aonde estão localizadas as indústrias. O que que acontece? Começou, surgiu uma nova atividade econômica. Então a população começou a ir atrás desses empregos, porque vai começar também, daqui a pouquinho a gente vai ver, o trabalho assalariado. Antes você trabalhava meio que num sistema de servidão. Agora não. Você vai começar com o capitalismo industrial a trabalhar e receber dinheiro pela venda da sua força de trabalho. A partir de 1760, outros países vão investir também na formação de suas próprias indústrias, que vai começar também a segunda revolução industrial. O que a gente tem que marcar bem aí, durante a segunda revolução industrial e junto com o capitalismo, é que vai começar a haver o desenvolvimento das pesquisas científicas para que as fábricas comecem a produzir mais, mais rápido, para que se possa acumular mais capital. Então, para mim poder ter uma máquina, beleza, mas como é que eu posso fazer essa máquina trabalhar mais para mim e produzir ainda mais? Então essas foram necessárias novas pesquisas já dentro do capitalismo industrial, que também possibilitou da primeira para a segunda revolução industrial. Mas esse tema da revolução industrial a gente vai ver em uma outra aula. Mas voltando para o capitalismo, então teve essa mudança, esse desenvolvimento, essa pesquisa científica para que pudesse as máquinas serem cada vez mais rápidas. Então vai havendo uma constante modernização, progresso dentro das próprias indústrias. E isso também faz parte da característica do capitalismo industrial. O último ponto ainda desse texto é que ele vai colocar, aplicou grandes capitais na produção de aço. Olha só, a gente começou a trocar já no século XX. Lembra que antes a gente estava utilizando o ferro como principal metal do período. A partir do século XX, com as descobertas das pesquisas, se descobriu que o aço era mais rentável e mais fácil de se trabalhar. A energia elétrica que vai modificar, que eu tinha no primeiro momento o carvão, agora eu já vou ter o uso do petróleo, o uso da própria água para poder produzir energia elétrica. E outros produtos químicos também vão ser descobertos junto nesse período. Então a produção industrial vai passar a utilizar, tornar-se o lucro, ou seja, a produção industrial vai ser agora a fonte de lucro. Por isso que a gente muda o nome do capitalismo. Na primeira parte, no capitalismo comercial, eu tinha acumulação de metais preciosos. Agora eu tenho a produção industrial. Quanto mais eu produzo industrialmente, maior era o meu retorno financeiro. Então maior era o meu lucro. E as empresas começaram a prestar atenção, as fábricas começaram a querer o maior mercado consumidor. Então ela precisou pagar um salário para os seus trabalhadores, porque os seus próprios operários começaram a comprar os produtos das fábricas. Então eu precisava, de alguma forma, aumentar esse mercado consumidor. Então quem recebia o salário, acabava consumindo os produtos que ajudava a fabricar. A gente faz aí um parênteses. A gente vai colocar que nesse período é que a Inglaterra vai começar a incentivar outros países pela abolição à escravidão. Não é porque a Inglaterra era boazinha, não. Porque a Inglaterra queria vender seus produtos para o maior mercado consumidor. Então ela buscava, como é que a gente vai conseguir? Escravo, recebe? Dinheiro? Não. Então como é que eu posso fazer, então, essa população que estava no regime de escravidão começar a ter dinheiro? Eu tinha que incentivar os países a abolirem a escravidão para que esses escravos procurassem a passar um trabalho, procurar um trabalho salariado. E aí sim, receber dinheiro. E então começar a consumir a minha mercadoria, a mercadoria industrial. Dentro ainda do capitalismo, a gente já começou, lembra, no capitalismo comercial com o pacto colonial, a colônia produzia matéria-prima, era explorada através da matéria-prima que mandava para a metrópole. Dentro desse sistema do capitalismo industrial, permanece uma divisão internacional do trabalho meio parecida. As colônias, olha só, as colônias continuam a produzir a matéria-prima, mas agora a metrópole não transforma só numa mercadoria simples. Ela vai transformar agora num mercado, ou numa mercadoria industrializada, num produto industrializado, ou seja, algo mais trabalhado, mais sofisticado do que um pouco antes, durante o capitalismo comercial. Então essa DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, ela vai ter essa modificação, mas é muito pouco em relação ao capitalismo, porque ainda as colônias são exploradas em prol, ou seja, do lucro, para a própria metrópole obter maior lucro nessa relação. Mas eu tinha agora a colônia sendo explorada com matéria-prima, eu tenho a metrópole produzindo o produto industrializado, mas ao mesmo tempo eu também tenho parte desse retorno voltando para a colônia. Então a colônia começou a também ter uma relação maior, porque ela passou a ser consumidora desse material. aí também, claro, a própria metrópole vai consumir seus produtos, mas a colônia também vai entrar como mercado consumidor nesse momento, e até os dias de hoje. Então a diferença principal é que as metrópoles passaram a ser industrializadas, e por consequência, mais urbanizadas. Então eu tenho aí o crescimento das cidades, vai inchar as cidades que a população vai vir muito mesmo do campo, ou de áreas vizinhas, então vai ter a urbanização de forma bem acelerada, que vai aí aumentar em muito o problema da urbanização, porque a urbanização, quando não é planejada, causa diversos problemas. Então desemprego, uma miséria, a pobreza, a falta de planejamento urbano vai gerar diversos problemas durante esse período para as cidades, onde estão concentradas as indústrias. Só que o que vai acontecer é que a gente já vai começar a mudar para o próximo tipo de capitalismo, é que a indústria vai começar a acumular tanto dinheiro, que ela vai começar a investir em outras atividades, ou mesmo vai precisar de investimento para que essa indústria cresça cada vez mais. E aí a gente vai ter uma integração do dinheiro da indústria, que vai investir no banco, ou o banco vai começar a investir na indústria. Então a gente vai ter produtos financeiros começando a ser mais buscados do que os produtos industriais. E é quando a gente vai ter a passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, que a gente já verifica agora. O chamado capitalismo financeiro ou monopolista, ele surge no século XX, no mesmo período que está finalizando o industrial, já se iniciou, por causa dessa integração. Mas ela se deu mais fortemente a partir da Segunda Guerra Mundial, com a expansão da globalização, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o advento da Segunda Revolução Industrial. Que lembra, a Segunda Revolução Industrial foi a busca por muita pesquisa, progresso no desenvolvimento científico para poder produzir cada vez mais. Ou seja, além das indústrias que dominaram o cenário do capitalismo industrial nesse momento, o sistema é fundamentado nas leis dos bancos, das empresas multinacionais e das grandes corporações por meio de monopólio financeiro. Então a gente vai ter no capitalismo financeiro os interesses voltados para os produtos financeiros. O que são esses produtos? Os financiamentos, os empréstimos, os investimentos e aí as outras formas de crédito que a gente pode encontrar. Então o banco, as instituições financeiras começaram a ser cada vez mais importantes do que a indústria. Então aí o papel da indústria é importante nos dias de hoje? Com certeza. Mas o papel dos bancos começou a ser muito mais importante. Por isso que a gente tem essa troca do nome do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, porque passou a comandar muito mais a economia. O surgimento das bolsas de valores de algum lugar aqui de Manaus, algum lugar do interior do nosso Amazonas, pode investir em qualquer bolsa de valores ao redor do mundo. Basta comprar ações. Então a gente tem essa relação que advém da globalização. Continuando outras características do sistema financeiro, capitalismo financeiro, que foi quando se desenvolveu os bancos, as corretoras e os grandes grupos empresariais, que a gente tem aí ao redor do mundo, muitos bancos. Com certeza aí, quando você fala em banco, você pensa em no mínimo dois, três nomes de bancos, porque eles ainda são importantes nos dias de hoje. O capital, você ter o dinheiro físico ou o dinheiro virtual é tão importante. Então o papel ainda do banco é importante nos dias de hoje. Então o que vai marcar o capitalismo financeiro como peça principal, característica principal? A união do capital industrial com o capital de financiamento. Então o capital industrial e o capital bancário. Por isso que deu origem ao capital financeiro, que é o capitalismo que teve logo depois do capitalismo industrial. Só que o que vai acontecer? A indústria continua sendo importante. As pesquisas científicas dentro da área da indústria continuam sendo desenvolvidas. Então o capitalismo também continua em constante progresso. E a gente já entra na quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo técnico-científico. E esse capitalismo já vai trazer agora outras características. Já que eu desenvolvi minha empresa, minha fábrica, minhas máquinas, como é que eu posso continuar sempre à frente, produzindo mais e menos tempo? E é por isso que a robótica, a invenção da internet vai começar a ser mais importante, porque tudo vai passar a ser mais acelerado. Então as características. Outro nome também do capitalismo técnico-científico é capitalismo cognitivo, porque nós vamos ter agora o acúmulo e o uso dos conhecimentos. Então quanto mais a minha empresa conhece de novas tecnologias, principalmente na área da tecnologia e da informação, mais importante, não é que seja mais importante, acaba sendo mais lucrativo esse ramo. Se a gente vai pensar em computador, celulares, em drones, a gente vai ter muito mais investimento nessa área, nos dias de hoje, uma importância maior do que as outras áreas da indústria. Vai ter uma maior importância no sistema de computadores que são ligados através da internet. Como é que tu utiliza o teu celular, o teu computador para obter informações? Como é que tu consegue informações de outros lugares? Através da internet. Tu utiliza o teu celular normalmente mesmo, quando tem internet, usa, mas o teu interesse nesse aparelho, ele é muito maior quando você tem o acesso à internet, que é resultado do capitalismo técnico-científico. Então a valorização das empresas que vão estar atreladas, ou seja, ligadas ao desenvolvimento da tecnologia é muito maior. E aí a gente tem aí a mão de obra que vai modificar. É necessário uma mão de obra especializada, qualificada, e as empresas dão muito mais oportunidades para aquele trabalhador que tem muito mais jovem, porque ele acaba tendo mais acesso e mais facilidade nesse novo tipo de conhecimento tecnológico, num desenvolvimento mais criativo. E isso tudo aliado à globalização. As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, elas vão provocar essa mudança na forma de produzir, ou seja, produzir cada vez mais em menos tempo, para poder ter maior o mercado consumidor. Vivemos, então, hoje, em umas relações onde as relações entre a sociedade e os espaços são cada vez menores e são medidas através do tempo. Então eu tenho as distâncias e pessoas. Se eu tenho acesso àquela informação, fica muito mais fácil e eu fico fazendo parte daquele processo. Se eu não estou fazendo parte daquele processo, eu acabo sendo excluído. Por isso que a globalização, então, acaba sendo definida como uma quebra de barreiras e está dentro dessa quarta parte do capitalismo. Então, quebra de barreiras, ela vai interligar territórios, ela vai integrar distâncias, porque o desenvolvimento dessa área vai estar muito mais voltado, hoje, da indústria para a facilitação dos transportes e das comunicações. Das comunicações. Então, quanto melhor eu me comunico e quanto mais rápido eu me transporto para outro lugar, eu faço cada vez mais parte da globalização e também estou envolvido diretamente com a quarta fase do capitalismo. Cerramos aqui, então, a nossa parte de conteúdo e vamos começar com a nossa dinâmica local interativa. Muito bem. Na nossa dinâmica local interativa, vamos ter apenas duas questões. Todas as duas questões são discursivas e vão trazer como tema principal o capitalismo industrial. Então, vão ficar para vocês as duas questões para que vocês tenham maior tempo para produzir a resposta. Vou estar aguardando a participação de vocês no chat e daqui a pouco a gente retorna. Música 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 Vamos, então, iniciar a nossa correção. Nós também vamos ter o nosso momento de interatividade. Ficou para vocês duas questões. Se vocês tiveram um pouquinho mais de cuidado e leram ali, todas as duas estão falando somente do capitalismo industrial. A professora falou um monte de coisa, né? E acabou perguntando apenas sobre o capitalismo industrial. Então, vocês vão identificar, vamos repetir rapidinho para vocês só a cartela da primeira questão. Cite duas características determinantes para a expansão do capitalismo industrial. Então, vocês iriam nessa questão citar as características, qualquer coisa que tivesse relação, né, à expansão do capitalismo industrial. Na questão dois, que também é sobre o capitalismo industrial, vocês iam falar um pouco sobre essa relação, né, do trabalhador assalariado, ou seja, do surgimento do trabalhador assalariado durante o capitalismo. Por que que existe? O que que vai ter a ver trabalho assalariado com capitalismo, né? E a gente verificou ao longo da aula isso. Então, basicamente, essas informações que vocês tinham que colocar. Na um e na dois. Vamos destacar, então, aqui vão aparecer algumas das participações de vocês. Vou fazer a leitura de que vocês conseguiram fazer e logo depois a gente começa a nossa correção. Então, aí, quem a gente tem participando, abrindo o nosso momento de interatividade? Então, eu tenho aí o Davi Lucas, que ele colocou como resposta para a questão um, a globalização e os empregos assalariados. Está meio correta a tua resposta. O emprego assalariado, sim, tem a ver, né, o emprego assalariado com o desenvolvimento do capitalismo industrial, mas a globalização, ela vai ficar mais para frente, lá na quarta parte do capitalismo, o capitalismo técnico-científico, tá bom? Seguindo, quem mais participou? O Rogério. Também colocou a mesma coisa, trabalho assalariado e globalização. Então, como eu já falei, o trabalho assalariado vai estar ligado à característica do capitalismo industrial, porque as indústrias começaram a querer que o seu mercado consumidor começasse a comprar mais produtos. Então, para isso, começou a investir no trabalho assalariado, ou seja, pagar os funcionários que vendiam, ou seja, essa relação, venda de força de trabalho para alguém que vai pagar, né, vai comprar essa força de trabalho. Mas a globalização, ela está mais para frente, a gente vai deixar ela com os desenvolvimentos de tecnologia de ponta, tá? A informática, a robótica, a criação e desenvolvimento da internet, tá bom? Próxima participação para a gente, a gente tem a Raquel, que colocou o trabalho assalariado e aumento da desigualdade social. Vai estar ligado, sim, porque a partir do momento que eu tenho, né, o inchaço das cidades urbanas e industriais e eu não tenho esse planejamento urbano, a miséria vai estar presente dentro da mesma sociedade aonde eu vou ter o dono da indústria ganhando muito dinheiro. Então, faz sim relação ao capitalismo industrial. Quem mais está aqui para participar? A gente tem mais alguma participação? Ah, sim, a Maria Eduarda. A Maria Eduarda colocou carvão como fonte de energia para as máquinas. Perfeito! Apontou uma das características do capitalismo industrial. Quem mais está aqui conosco? A gente vai ter ainda a participação. Davi Lucas colocou agora já sobre a questão 2. Ele colocou que a escravidão ficou menor com os empregos assalariados. Realmente, né, a gente dá encontro nos dias de hoje, notícias falando sobre escravidão, pessoas, grupos que foram retidos em alguns lugares no regime de servidão de escravidão. E realmente, aí, no capitalismo industrial, a gente vai ter a troca, né, da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Realmente faz parte aí. E temos mais algum? Não? Encerramos, então, aí a participação de vocês quanto, né, à interatividade. Mas agora eu vou fazer a correção. Na questão 1, que ficou para vocês, que vocês tinham que apontar as características, algumas vocês conseguiram apontar o uso do carvão, a gente pode colocar a invenção das máquinas movidas a vapor também como característica, mas olha a resposta aqui que colocaram para vocês, para a questão 1. Na questão 1, poderia colocar como resposta a expansão do capitalismo industrial está relacionada à primeira revolução industrial, ou seja, o desenvolvimento da indústria. Então, tudo ligado ao processo de criação da indústria. Então, a criação das máquinas, a mão de obra assalariada, o uso da exploração da matéria-prima das áreas de colônia para uma produção industrial também vai estar aí. E ele colocou para a gente, no caso, a partilha da África. Por que a África? A África é um dos lugares mais ricos em metais, em minérios, minérios preciosos. Então, muitos minérios encontramos na África. E vai ter aquele período do neocolonialismo, do imperialismo europeu, aonde a África foi feita a partilha, a partilha da África. Então, a gente vai ver no comentário justamente sobre isso. O comentário da questão traz justamente esse tema. O primeiro fator que podemos destacar é a revolução industrial na Europa e a partir do século XVIII e XIX. A revolução industrial contribuiu para o aumento da produção dos produtos máquinas faturadas, pois a tecnologia propiciava uma maior produção em menos tempo. Porém, com a produção em larga escala, houve a necessidade de novos mercados consumidores, ou seja, a busca por matéria-prima e mão de obra barata para alavancar a produção industrial. E a partilha da África é pelo nome como ficou conhecida, a divisão do continente africano, logo depois da Conferência de Berlim. Então, as potências europeias que possuíam as fábricas, na Inglaterra e França, aí a Itália e também a Alemanha, vão se aproveitar dessa divisão para conseguir matérias-primas para as suas indústrias no continente africano. Na segunda questão, a gente já vai ter para falar sobre a relação do trabalho assalariado com o capitalismo. E a gente vai direto para a resposta. Na resposta, a gente vai colocar que a produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro. A gente viu isso. A indústria, quanto mais produzia, mais ganhava. Então, o trabalho assalariado passou a ser a relação típica do capitalismo. E permanece até os dias de hoje. Ou seja, quem recebia o salário acabava consumindo os produtos que lhe ajudava a fabricar. Então, como comentário, o trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de um salário mensal. Está aí salário mensal, mas tem pessoas que recebem por quinzena, tem pessoas que recebem a diária. Então, aí é em troca de um salário. Esse mensal aí está só para exemplificar. Mas considerando que o proprietário ganhava o lucro a partir dessa atividade. Além disso, o trabalhador gasta parte do seu salário consumindo os produtos que ajudou no processo de produção. Então, essa relação aí é que o produtor, o trabalhador, ele vende a sua força de trabalho, recebe o seu salário, mas começa a consumir os produtos. Produtos em gerais, e muitas vezes está ligado com o que ele mesmo acabou de produzir. E o dono dessa empresa, ele acaba ganhando no lucro. Ele perde dinheiro ali pagando o seu funcionário. Mas a venda da sua mercadoria final é muito maior do que o gasto que ele tem pagando os seus trabalhadores. E é uma relação que vai estar dentro do capitalismo. Encerramos, então, a parte de geografia. Vem aí a professora Isabel com o componente de história. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.